Oi, eu sou o Lucas e bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje eu vou fazer um vídeo especial de dia dos namorados em que eu vou falar sobre tipos de casais. Eu vou usar exemplos de casais da ficção para explicar alguns tipos de casais, mas que você com certeza deve conhecer, no mínimo um casal que se encaixa em algum ponto dessa lista. Eu vou começar do pior pro melhor, então vamos começar aqui com aqueles casais que não deveriam existir, que você olha pra eles e você fala... não. O primeiro casal que não deveria existir, esse assim, não deveria mesmo, é a Abby e o Travis, do Belo Desastre, o Desastre Terminente, não sei, depende do que você tenha lido. Essa coisa do cara fazer um monte de besteira e do nada a menina aceitar ele de volta e começar a se abraçar e falar, ai meu Deus, vamos ter um final feliz, não rola. Eu não gostei muito do livro por eles terem romantizado um relacionamento abusivo e é aquela coisa de só botar mais na cabeça das pessoas de que a mulher é sempre submissa ao homem. A gente tá tentando desconstruir esse tipo de pensamento e aí vem esse livro e faz isso, que é tipo, quase o inverso do que todo mundo está fazendo. Então, por favor, não. Se você gosta desse livro, por favor, me comente aqui, dizendo o porquê que você gosta desse livro. Um outro casal que eu acho que não deveria existir, mas assim, já é para a parte pessoal mesmo, é o Rick e a Michonne. Porque a Michonne é tão legal, tão badass, tão Michonne e o Rick é tão... A Michonne e o Rick pra mim não dão muito certo juntos, não sei, estão tentando fazer uma coisa que não encaixa. Mas, enfim, teremos que superar esse casal. Passando para os casais que são estranhos, que são aqueles que você olha e você percebe de que tem alguma coisa errada e de que não tá batendo. Um casal perfeito pra exemplificar o tipo de casal estranho é o Dong com a Sonja de Unbreakable Kim Smith. O Dong, ele é um imigrante nos Estados Unidos e para ele continuar nos Estados Unidos, ele precisa se casar com uma americana. E aí ele vai lá e se casa com a Sonja. O relacionamento deles é muito estranho e eles dois juntos são muito estranhos. Indo para os casais fofos que temos, porque temos muitos casais fofos, eu peguei três casais. O primeiro exemplo de casal fofo que eu tenho é o Rony e a Hermione. Logo no comecinho de Harry Potter, quando eles se conhecem, que você já vê que rolou um clima ali entre eles, que eles ficam um pouquinho com vergonhazinha, e depois quando um tem ciúmes do outro. E quando os dois ficam juntos é tipo muito fofo, porque eles dois se completam e eles são tipo perfeitos um para o outro. O Tim e a Mary de About Time são o casal mais fofo do universo, porque os dois já são fofos sendo separados. E os dois juntos são mais fofos ainda. Voltar no tempo e fazer com que a pessoa que você goste fique cada vez mais feliz é uma ótima prova de amor. E se você não viu esse filme ainda, assista. É muito, 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 muito bom. E o último casal fofo que eu tenho aqui para falar é o 8 e a 7 de Legado de Loren. E o 8 e a 7, além deles serem ETs, adolescentes e terem poderes, eles ainda ficam juntos. E os dois são tipo muito legais. Um outro tipo de casal famoso é o casal ioiô, que é aquele em que você sabe de que quando vai terminar eles vão voltar. Porque ele fica nessa de vai e volta, vai e volta, vai e volta. E o perfeito exemplo para esse tipo de casal é a Clark e a Alexa de The 100. E se você assiste a série, você sabe de que fica nessa de que elas se amam, depois elas se odeiam, e depois se amam, e se odeiam, se amam, e se... Elas sozinhas são muito badass. Imagina se elas se juntassem. Falando em ser badass, temos dois casais que são muito badass, que tipo, eu gosto muito dos dois casais. O primeiro deles é o Glenn e a Maggie de The Walking Dead, porque, né, se você tá ali no meio do apocalipse zumbi, por que não namorar alguém? A Maggie sozinha é super beleza, ela consegue fazer as coisas todas sozinha, sem ajuda de ninguém. E o Glenn também é aquele personagem que nunca morre, porque tipo, o que já teve de oportunidade pra esse cara morrer, e os dois separados já conseguem sobreviver, tipo, lindamente. Imagina se eles estivessem juntos. Imagina ainda se eles tivessem um filho, e esse filho crescesse e fosse o que os dois são. Juntos. Gente, vai ser o rei do apocalipse zumbi. E um outro casal que é muito badass é o casal que aparece em Blackbird, que no caso não é o do primeiro livro, é o do segundo livro. E eu não sei definir quem eles são, porque eles não lembram os próprios nomes. O casal que eu tô falando é o que acontece nesse livro aqui, e que o garoto tem essa tatuagem, e a garota tem essa daqui. Quando você vê os dois que têm essas duas tatuagens, você sabe de que eles dois juntos vão causar muito estrago. Um tipo de casal que tá se tornando muito comum hoje em dia é o casal virtual. E o perfeito exemplo pra isso é Simon vs. a Agenda Homo Sapiens. Nesse livro aqui, o Simon e o Blue, eles se conhecem e ficam conversando pelo e-mail. E esse livro é super bonitinho, porque o Simon acaba se apaixonando pelo Blue, pelo que ele fala e não pelo que ele aparenta ser. E é justamente o contrário de tudo isso que tá acontecendo hoje em dia com esses aplicativos de pegação, em que você está julgando justamente a aparência da pessoa. Nesse livro, como eles não se conhecem, como eles não sabem nem o nome verdadeiro de um do outro, eles acabam se apaixonando pelo que a pessoa fala, e isso é muito bonitinho. Se você também não leu esse livro, leia, porque é muito bom. E o último tipo de casal que eu tenho pra comentar é o casal de três, que é justamente aquele em que sempre, quando o casal está saindo pra algum lugar, tem sempre um agregado ali junto com eles. E todo lugar em que esse casal vai, o agregado vai junto. E o perfeito exemplo pra isso é Sense8. Em Sense8, temos lá o Lito e o Hernando, e temos o agregado deles, que é a Daniela. E é até estranho quando eu sou tal casal, porque você meio que fica percebendo de que tá faltando alguma coisa. Que por sinal, esse casal de três foi lá pra São Paulo na última parada LGBT pra gravar cenas para a segunda temporada de Sense8. Eu falei sobre essa notícia e sobre várias outras, lá no vídeo, estante de notícias que eu falei sobre o mês de maio. Enfim, esses foram os tipos de casais que eu tinha pra falar aqui nesse especial de Dia dos Namorados. Se você gostou do vídeo, deixa um joinha aqui embaixo, se inscreva aqui no canal se você ainda não é inscrito, me siga nas redes sociais, são todas estante quadrada, e comenta aqui embaixo se você conhece algum outro tipo de casal, ou então se você encaixaria algum casal da ficção dentro dessa lista. E é isso, nos vemos no próximo vídeo. Tchau! Tchau!